A nossa culinária de hoje é isso aqui, uma torta salgada com atum e sardinha, farinha de arroz e leite sem lactose. Você que é intolerante, hoje é prato cheio, literalmente, para vocês. Bom, agora eu vou começar a colocar os meus ingredientes aqui na minha cuba, o recheio, tá bom? Eu vou colocar azeitona, você vai colocar a quantidade que você quiser em casa, porque nem todos gostam de azeitona, né? Eu estou colocando um tomate, estou colocando um tomate, você pode colocar dois, a minha torta eu não vou fazer grande, e já coloquei aqui também o alho, dois dentes de alho, junto. Não deixei separado. Tem gente que não gosta de pimentão verde também, eu gosto. Estou fazendo desta forma porque eu gosto assim, com esses temperos, tá? Com esses ingredientes. Então aqui eu tenho um pimentão verde, cortado bem miudinho, E também, aquela latinha que você compra de selecta, eu estou colocando assim, para não colocar só o milho, mas você pode colocar só o milho também. Eu estou colocando mais ou menos umas 100 gramas de vagem, eu já cozinhei. Todos os ingredientes aqui para o recheio já estão cozidos. Então não preciso cozinhar. Por quê? Porque demora muito para a gente. O brócolis, eu já cozinhei ele, então daí eu jogo ele por cima, tá? No recheio, então daí eu coloco ele por cima, porque eu não vou, não quero misturar tudo aqui. Tem um detalhe. Você pode fazer a sua torta salgada, só com atum ou só com sardinha. Eu coloquei os dois. Um atum e duas sardinhas. Então aqui eu vou misturar. Ok? Então aqui nós misturamos. Esses ingredientes. Cuide bastante com o sal. Porque tem ingredientes aqui que são salgadinhos, né? Então é isso. Daqui a pouquinho eu já faço a massa. Daí nós colocamos massa, recheio e massa. Cebolinha verde. Hoje eu estou com cebolinha verde fresquinha. Não são congeladas. Porque geralmente, às vezes a gente compra bastante e congela, né? E não fica a mesma coisa. Então é isso. Aqui está o nosso recheio. Depois eu coloco brócolis. E também depois eu coloco orégano. Porque eu amo orégano na comida. Eu vou reservar esse aqui. Vamos deixar aqui do ladinho. Agora eu vou fazer a minha massa. Vamos começar aqui. Eu estou usando óleo de oliva extra virgem. Tá? Eu vou colocar já um pouquinho de sal. Eu estou usando três ovos. Você pode usar três ovos. Se for grandinho. E se for pequeno. Você utiliza... Pode colocar mais um. Então eu vou bater bem esse aqui primeiro. Agora nós vamos abrir isso aqui. E eu vou colocar... Queijo ralado. Queijo ralado parmesão. Eu vou colocar leite zero lactose. Vamos usar farinha de arroz. Aqui não tem glúten, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho aqui. E daí tem que fechar. Depois nós colocamos aos poucos. Daí quando você vê que fica pesado. Daí você cuida. Porque judia do seu... Do seu líquio. Coloca assim. Vamos tampar. Vamos tampar. Agora você para. Você pode fazer assim. Ó. Uma massa muito bonita. A massa linda. Na seda. Então. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar mais uma colher. De farinha de arroz. E não precisa você colocar em outra vasilha. É só você mexer aqui. Tá? E agora nós vamos colocar. É o nosso. Fermento em pó. As medidas estão tudo aí para vocês, né? Na descrição do vídeo. Para vocês anotarem tudo. Essa torta. Eu sempre falo que é uma torta salgada. Fit. E isso não quer dizer que a farinha de arroz não é calórica, viu? Ela é calórica. Então tem que cuidar. Ótimo. A nossa massa está prontinha, né? Você fez a economia aí de uma cuba, né? Agora eu vou colocar na minha forma. Você pode deixar para colocar um pouquinho da massa por cima dos legumes. Também. Eu não gosto de colocar, de fazer muita massa, sabe? Daí fica aquela torta bem maçuda que a gente fala. Então você coloca pouca massa e os legumes, que são super saudáveis. Eu falo assim, que pela quantidade da farinha que vai, então não fica assim tão calórico, né? Vai pouco. Agora o que eu vou fazer? Vamos colocar o que nós fizemos aqui. É bastante recheio. O recheio é saudável. E fica uma delícia. Isso aqui fica muito gostoso. Gostoso e nutritivo. Agora eu vou colocar o brócolis, que eu cozinho. Sabe por que eu estou colocando agora? Porque ele cozinhou, passou um pouquinho do ponto. Então eu prefiro deixar assim, colocar dessa forma. E o brócolis é super saudável, né? Então, aqui está. Eu vou colocar um pouquinho de orégano aqui. Com a luva eu não consigo fazer isso aqui. Agora vamos finalizar com a nossa massa. Colocamos um pouquinho no fundo. Bom, aqui está montadinha. Agora ela vai para o forno. Bom, a minha receita está aqui. Está concluída. Cortei ela em pedacinhos. Ela está bastante quente. Então aqui está a minha torta saudável. Torta saudável salgada com atum e com sardinha. Gente, um espetáculo. É muito bom. Claro que eu coloquei já um pedacinho aqui. Já estava comendo. Por quê? Porque é muito gostosa. Essa torta ficou boa. Muito boa. Então, se você quiser fazer para você, para os seus amigos, para a sua família, essa torta... É uma boa pedida. Eu já estava comendo. Hum, bom. Aí está então a minha culinária no dia de hoje para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho